E hoje eu vou finalizando o Feminíssima com uma dica quentíssima para vocês, que é o comércio de carnes Alfredo. Quem aí conhece o comércio de carnes Alfredo? 60 anos no mercado, abastecendo os melhores bares, hotéis e restaurantes da nossa cidade, desde o início da pandemia, o comércio de carnes Alfredo também atende o consumidor. E se repaginou total, além de continuar atendendo esses ambientes comerciais, o comércio de carnes Alfredo nos atende na nossa casa, seja pelo sistema de delivery ou então através da boutique de carnes que tem ali na Ramiro Barcelos, quase com a Cristóvão Colombo. O comércio de carnes Alfredo possui, assim, cortes extremamente selecionados, eles já vêm fracionados, exatamente como nós queremos, embalados a vácuo, tem promoções toda semana, mas além da promoção, o melhor, preço de distribuidor. É isso mesmo que você ouviu. Você não vai encontrar preço melhor do que o comércio de carnes Alfredo. Então, faça o seu pedido para a semana, faça o seu pedido para o churrasco do final de semana ou visite a loja, porque o comércio de carnes Alfredo, gente, vicia, hein? Porque as carnes são maravilhosas. Hoje eu vou ficando por aqui, quero agradecer a sua companhia, quero agradecer também aos meus apoiadores, Dr. Carlos Cuívin, que faz o meu Botox, Dani Villes, que cuida do meu cabelo, Juliana Sanoli, minha micropigmentadora, a New Tan, a New Tan, que me deixa bronzeada o ano inteiro. E você pode comprar e passar na sua casa, ou então, para você que quer ter um negócio, ou que tem uma estética, é o produto ideal, porque não tem cheiro, é hidratante, e já dá aquela cor na hora. E dura de sete a dez dias. Hoje eu estou vestindo Zara e Morena Rosa. Semana que vem a gente tem um novo encontro. Até lá.